Tem alguns certos jogos que sabem como dar aquela porrada de adrenalina tão necessária Esses títulos de fliperama, chamado de Run and Gun, apresentam uma jogabilidade acelerada e realmente são acompanhadas por uma boa dose saudável de combates à distância E também proporcionam momentos agitados e a ótima sensação de pura ação Esse gênero dominou principalmente nos anos 80 e 90, os famosos anos dourados dos jogos Antes que as inovações modernas levassem a outros gêneros ao centro das atenções Nesse vídeo eu trago pra vocês 14 jogos esquecidos dos arcades Mystic Warriors da Konami é muito parecido com o jogo anterior Seu sucessor espiritual, o Sunset Riders, embora se afaste do tema ocidental e transforme em uma versão dos filmes de artes marciais dos anos 80 Até 4 jogadores podem escolher entre 5 personagens diferentes Um ninja americano chamado Spyro, um Akonuichi vestido de colante chamado Yuri e um guerreiro kabuki chamado Keima E um samurai chamado Kojiro, um monge de rua legal chamado Brad Embora funcionalmente eles sejam todos idênticos, o quinto personagem não é escolhido e acaba sendo sequestrado pelos inimigos E dando motivação para os nossos heróis entrarem em ação Os locais variam de ruas da cidade a minas subterrâneas, aviões e resorts Diz que todos os estágios são usuais de videogame e mais alguns Certamente tem mais variação do que Sunset Riders Que presta homenagem em um cinema drive-in ao fundo Embora a música não seja tão memorável, ele tem um típico estilo exagerado da Konami Como um chefe de primeiro nível que atravessa o cenário em um caminhão enorme e incendeia ao fundo A luta contra o chefe do segundo nível ocorre enquanto você desce uma montanha de snowboard E tem uma reviravolta interessante na metade do jogo Onde seus personagens são incapacitados apenas para serem salvos pelo quinto herói sequestrado que se mata no processo A ação é praticamente a mesma de Sunset Riders Até os power-ups que dobram seu poder de fogo Mystic Warriors empresta mais alguns elementos de shinobi Mais notavelmente os ataques corpo a corpo Que serão executados automaticamente quando você estiver perto de um inimigo E a magia ninja que fica ao redor dos cenários Esses irão matar todos os inimigos da tela tornando-o temporariamente invencível Eles são ativados assim que você pega Tornando o uso bastante ilimitado Aqui você pode levar até 3 golpes antes de morrer Além disso, como encontra 3 Você também pode escalar paredes Embora não existam muitas situações que façam uso disso Mystic Warriors é um jogo muito divertido no geral Com ação apertada e uma vibração agradável Que infelizmente não é reconhecida porque a Konami não teve a sabedoria de portá-lo Mystic Warriors segue a mesma fórmula de Sunset Riders Mas em vez de cowboys Temos à disposição guerreiros que seguem bem o clichê de filmes de ninja Que invadiram o cinema nos anos 80 Como a América Ninja e outros clássicos da afinada produtora Canon Temos aqui o ninja americano Kabuki, a ninjinha sexy E o outro que varia em visual Mas funciona mais ou menos da mesma maneira Sem decisões de habilidades A ordem do jogo é andar e atirar e exterminar tudo que cruza pelo seu caminho Além de salvar alguns heróis que é sequestrado por uma organização ninja do mal O que diferencia Mystic Warriors do jogo dos cowboys É uma variedade maior de cenários e situações Logicamente tendo mais liberdade de acordo com os cenários do jogo Com lutas na cidade, em skis na neve, em barcos E em muitos cenários bonitos e criativos E aqui também tem uma barra de energia E no Sunset Riders, encostou, morreu A habilidade de escalar, apesar de pouco usada Alguns power-ups espalhados pelas fases Como invencibilidade temporária Um ataque que detona todos os inimigos na tela E o ataque de curta distância Com lâmina como o do Shinobi Os sons do jogo são bons Apesar das músicas não serem tão marcantes Se comparadas com as sensacionais climáticas músicas de Sunset Riders Mas cumprem bem seu papel Típica de música oriental desse tipo de jogo A dificuldade é balanceada Frenética como tem que ser Mas não chega a ser impossível Como na maioria dos jogos de arcade da época É mais ou menos como se fosse o seu antecessor Um jogo que exige mais prática do jogador E que pode ser dominada com bastante empenho E alguns chefes Chega a dar um certo trabalho E a combinação entre ataques longos e de curta distância Contribui para diversificar as lutas Tornando-as bem dinâmicas e divertidas Em resumo É um ótimo jogo Que só não é mais conhecido Por nunca ter sido convertido para nenhum console doméstico na época É uma pena A ação no Robocop ocorre em sete níveis intercalados Com alguns níveis de bônus O jogo permanece praticamente o mesmo ao longo do todo o game Robocop vaga por níveis Atirando em qualquer um que esteja em seu caminho Exceto alguns reféns Que ele pode libertar O Robocop pode atirar em oito direções Para cima, para baixo, esquerda, direita, diagonal Quando os inimigos estão perto Ele pode dar um soco com seu braço de metal A arma padrão de Robocop Tem muita munição Ou seja, ilimitada Mas você pode pegar itens colecionáveis para aprimorar sua arma E alguns upgrades Que fazem coisas como disparar bala semelhante a laser Munição multidirecional E um tipo de coisa muito útil em um jogo de run and gun Robocop também pode pegar outras armas Com um poder de fogo mais explosivo e devastador Os inimigos disparam contra você em todas as direções Diferentes ataques Você vai se acostumar com os ataques rapidamente Mas as coisas também se tornam implacáveis rapidamente Com vários inimigos se posicionando em torno de todos os lugares Eles não são fáceis de derrotar Mas limpar a tela é o que é o problema Mesmo assim, com um pouco de tiro e habilidade Você pode acabar com sua hostilidade de uma maneira bastante satisfatória As batalhas contra os chefes Te esperam no final de cada fase Novamente, uma vez que você tenha aprendido os padrões Derrotar a maioria deles não será difícil Embora, nas últimas fases E chefes realmente sugam sua barra do poder Num instante Durante as batalhas contra os chefes Você também pode ver a barra de energia no seu inimigo Para saber o qual perto de você está para derrotá-lo Os gráficos do game são ótimos Cada nível captura bem o clima do filme e suas cenas Intervalos rápidos contam a história do jogo Os personagens são todos bem animados E também os sprites são bastante grandes e ousados Há um pouco de slowdown quando a ação fica muito intensa E cheia de inimigos na tela Mas isso é bastante raro de acontecer Embora, os sombiros gráficos Também tenham uma boa quantidade de cores Para dar vibração a cada um dos níveis A trilha sonora também é fantástica Com músicas e efeitos sonoros Que combinam muito bem com o estilo do jogo Há também uma boa quantidade de fala no jogo Com o Robocop dizendo seus famosos ditados E geralmente sendo um policial robótico bastante falador Assim, este é um jogo que mostrou um pouco Do que a tecnologia da época poderia fazer Não foi nada extra espetacular Mas foi muito bom Robocop 2 é uma combinação de beaten up com run and gun O Robocop está sempre equipado com uma pistola Com dois botões separados para atirar para a direita e para a esquerda Ele também pode socar e bater nos inimigos corpo a corpo Quando se chegar ao perto o suficiente Há um punhado de outras armas também Como bazucas Os estágios são divididos em algumas seções Onde o Robocop se vira para o fundo E dispara contra os bandidos Que se aproximam Esses segmentos são remanescentes de games de run and gun Há também alguns estágios de bônus Que ocorrem em uma perspectiva de primeira pessoa Enquanto você entra em um carro da polícia Pela estrada e ataca os inimigos A maior parte do jogo é você atirando em punks de rua aleatórios Embora tenha uma fase em uma fábrica de entorpecentes Onde a substância vil E efetivamente transforma os bandidos em zumbis Há também outro confronto Com o ED-209 perto do final do jogo Quase toda a fase final é gasta em uma batalha épica contra Cain Enquanto você o persegue por um prédio até o telhado E empunha de volta ao chão E finalmente o destrói nas ruas da cidade Mas também a parte mais tediosa do jogo As batalhas contra os chefes são frustrantes Pois você precisa de pular e acertar o ponto fraco para danificá-los O que torna você um alvo fácil para os inimigos E também leva uma eternidade para vencê-los Robocop 2 é um jogo de arcade bem divertido Mas é muito superficial Robocop 2 é uma boa surpresa considerando tudo Claro que é um jogo licenciado O que pega um personagem famoso e coloca em um jogo de ação Mas para um game desse tipo Foi tratado da melhor maneira possível É curto, então não tem chance de você ficar entediado Mas também é bem variado Com sessões de cutscenes e tudo mais Os movimentos são nítidos e previsíveis O disparo multidirecional funciona muito bem E devo fazer uma nota especial aos gráficos Muito cuidado com a atenção Foram colocados para dar um verdadeiro sabor Que está em um filme como esse Poses do tiro de Murphy sendo recriados E uma precisão Até que pequenos toques como coordenações de X e Y Mudando durante as sessões em primeira pessoa A maioria dos problemas de Robocop 2 É a jogabilidade Principalmente tem a ver com o próprio Robocop A Data East deve ser parabenizada Por fazer o melhor com que tinha na época Para o título de Run and Gun Que são curtos, simples Mas principalmente agradáveis Com um bom nível de polimento Robocop 2 pode orgulhosamente ocupar Seu lugar naquele grande misterioso Arcade exclusivo da Data East Bay Road é a imitação mais sincera De forma de elogio Nossa, quantas vezes você já ouviu falar isso antes É um clichê antigo De se dizer Mas esse clichê Persiste no mundo dos videogames Por um motivo Às vezes Os jogos são claramente derivados De uma fórmula básica Que já foi feita antes Mas muitas vezes Esses jogos são diferentes o suficiente Para se distinguirem de seus pais Existem alguns designers de jogos Que se esforçam para diferenciar Um dos outros Por outro lado Há aqueles que fazem o mínimo de esforço Para se destacar no meio da multidão E não sair como clones sem vergonha Do mais alto grau Eles podem vir de qualquer desenvolvedor venerável Como razoavelmente popular Sunsoft Quando colaborou com a SEGA Para fazer Bay Road Suspeitamente o jogo lembra muito contra Bay Road não é um jogo ruim Mas atravessa a barreira da derivação Suficiente para constituir um plágio Bay Road é contra Não, definitivamente Mas parece o contra Que a Konami nunca fez O jogo é um run and gun padrão Há muitos sobre a sua atmosfera Que parece com contra Especialmente nos dois primeiros estágios Particularmente o primeiro nível Do super contra de arcade Com paisagem urbana e ruínas E um céu sombrio O primeiro chefe É uma grande parede blindada Com várias torres E um núcleo em um portão Que você precisa destruir Para passar Isso pode soar familiar Para quem venceu O primeiro nível de contra Infinitos inimigos Correm em sua direção De ambos os lados da tela E a munição de sua arma É igualmente infinita Ao contrário do contra Você parece estar lidando Com terroristas humanos Em vez de invasores alienígenas Mas a premissa é básica É a mesma Mova-se Atire em qualquer coisa Que fique em seu caminho Você obtém quatro armas Em um sistema que lembra Outro jogo Desta vez Parecido com o Ninja Spirit Da Irene Você tem Sua arma básica Que dispara quase tão rápido Quanto Você pode esmagar os inimigos Granadas Que só podem ser usadas Quando você agacha Um lança-chamas De curto alcance Mais poderoso Um super tiro Com taxa de disparo lenta Que se divide em quatro tiros menores De impacto Você Provavelmente Ficará Com um tiro normal Na maior parte do tempo Embora O lança-chamas E o super tiro Tenham seu uso Assim como granadas Sendo praticamente inúteis Você Será Apressado Sem parar Pelos inimigos Em todas as fases Algumas dos quais Tem armas Que estão Vestidas de vermelho E soltam Power-ups Enquanto são mortos Cápsulas roxas Podem realmente Reforçar Suas armas Atuais Como transformar Seu tiro normal Em espalhado No entanto Boa sorte Ao tentar segurar Suas armas Reforçadas Por muito tempo Pois você Será ceifado Antes mesmo De ter a chance De exalar Baforadas Individuais De fogo Jogue o Barote Pelo que ele é Como um jogo De ação Simples Onde você Atira em muitos Bandidos E você Provavelmente Se divertirá Sua dificuldade É alta E o jogo É um comedor De créditos E não pode agradar A todos Mas pelo menos É um jogo Legal de se jogar Com são nebulosos Alternando E colidindo Com paisagens Como bases Mecânicas Estéreis A Sunsoft A Sunsoft Sempre soube Como fazer Seus lançamentos No final Dos anos 80 E seus games Parecem admiráveis Mas o design De som Em contraste É esquecível Infelizmente Não é nada Ofensivo Mas também Não é nada Tão cativante Quanto o som Do Contra Por exemplo Opa Lá vou eu Novamente Mencionar o Contra Desculpe Mas Absolutamente É inevitável Barote Talvez É um clone Mais óbvio De Contra O legado De Barote Embora seja Ofuscado Pelo seu Até passado Genuíno Ainda é um jogo De ação competente Que não faz Nada de especial Mas ainda assim É um jogo Divertido Passando por Terrenos baldios E sombrios Isso define O jogo Por seus Vinte e poucos Minutos Num futuro Distante Aliens Agora tem em mente Que este jogo É apenas Vagamente Baseado Nos filmes Os puristas Sem dúvida Ficarão furiosos Quando virem A Ripley Tem cabelo Louro Que é muito Dos alienígenas Agora são Rosas E alguns estágios As zumbis Que atacam E jogam Explosivos Eu com certeza Não me lembro Disso nos filmes Sim Muitas liberdades São tomadas Mas Os alienígenas São bem representados E isso É tudo Que importa A exposição Da história É fraca Aqui Com apenas Alguns momentos Dedicados A qualquer Tipo De desenvolvimento Aliens Não é O seu Típico Jogo De correr E atirar Enquanto Você gasta A maior Parte Do seu Tempo Atirando Ou Explodindo Alienígenas Em vez De se mover Apenas Para a esquerda Ou para a direita Você pode se mover Você pode se mover Em todas As direções Isso Dá Um ar De liberdade Ao jogo Parecendo Um beaten up Você guia Ripley Através De uma série De ambientes Diferentes E a ação Não irá parar Quando os inimigos Se aproximarem A jogabilidade É bastante Básica Mas nos dias De hoje É um verdadeiro Conforto Para experimentar Ripley Está armada Com seu rifle Automático Por padrão Você tem munição Ilimitada Para esta arma E segurar O botão de ataque Fará com que ela Atire sem parar Dentro de cada estágio Há power ups Que lhe darão Novas armas Estes incluem Tiros de 3 vias Mísseis E etc O lança chamas Aqui É de longe O mais divertido De usar Você também Encontrará Sub armas Como bombas E elas são usadas De maneira Um pouco diferente O interessante É que você tem Dois tipos Diferentes De ataque O ataque Por padrão Como um tiro Mais baixo Aonde Ripley Se abaixa O último E útil Para pequenos inimigos Que você não pode Acertar Mas também É útil Para evitar Alguns ataques Os ambientes São agradáveis E variados Coisas como Riscos Ambientais Ajudam A manter As coisas Frescas Você também Tem vários Caminhos Em estádio Em algumas áreas Onde você pode optar Por andar por cima Ou por baixo Estes apresentam Uma variedade De perigos Diferentes Ao jogador A uma boa quantidade De variedade Na jogabilidade Em algumas áreas Os alienígenas Se aproximam Fora da tela E não serão Imediatamente Visíveis Nessas seções Do jogo Você tem um radar Na parte superior Da tela Indicando os inimigos Que chegam No início Isso não ajudará Muito Mas a medida Que a dificuldade Aumenta O radar É bastante útil No final De cada estágio Você também Embarca Em um transporte Que os inimigos Aparecerão E Ripley Explode os inimigos Contra os obstáculos Com sua arma A Konami Não foi desleixada Quando se trata De gráficos Em seus jogos De fliperama Desta época Aliens Continua A tradição Os sprites Efeitos de escala Cores Parecem Incríveis As animações São altamente Detalhadas E este Claramente É um jogo Que não poderia Ser replicado Em nenhum Dos consoles Domésticos Da época Do seu lançamento O único problema Real com os visuais Como eu mencionei Anteriormente São os designs Inconsistentes Alguns alienígenas São rosa Nenhum dos outros Combina com os filmes Mas Você também Tem uma Ripley Loura Acho que eles Não conseguiriam Garantir a semelhança A música É surpreendentemente Boa Novamente Esta é uma área Onde o jogo Está claro Que nenhum console Doméstico Poderia ser feito Justiça As faixas São cativantes Saltitantes E todas Altamente Memoráveis Além disso Elas se encaixam Perfeitamente Na franquia Aliens Sempre há Baixas expectativas Quando se trata De jogo Licenciado Isso também É verdade Para os jogos De arcade Que nunca foram Portados Para nenhum outro lugar Aliens Absolutamente Me surpreendeu A Konami Não estava De brincadeira Quando se tratava De running guns A expectativa De um beating up Realmente Ajuda o jogo A ter algo especial A quantidade De variedades É absolutamente Perfeita E todos Os cenários Do jogo São divertidos E memoráveis Eu não me importo Com as inconsistências Da franquia Quando eles Se desenvolveram Este jogo Tão incrível Aliens Merece ser portado Para um hardware Moderno Difícil imaginar Uma época Em que a SNK Não fazia apenas Jogos de luta Mas também Que a SNK Fizesse Grandiosos Fatal Fury Art of Fight The King of Fight E sua biblioteca Que abrangeu A maioria Dos gêneros Populares Do início Dos anos 90 Mas Cyber Leap Foi seu tributo Ao gênero Run and Gun E parece Seu antecessor Óbvio O Metal Slug O enredo Do jogo É descaradamente Roubado Dos filmes Do Exterminador Do Futuro E os humanos São estúpidos O suficiente Para construir Um supercomputador Suficiente Para proteger Sua colônia espacial De invasores extraterrestres Este computador Se chama Cyber Leap Mas Está equipado Com lasers E mísseis De acordo Com os padrões Usuais Da SNK De qualquer forma Como era De se esperar Cyber Leap Decide enlouquecer E desencadear Um exército De ciborgues Para esmagar E matar Tudo no local Eles fazem Um bom trabalho Evidentemente Já que você Vê os restos Destruídos Das estátuas Da liberdade No fundo Do primeiro estágio Com um Ou dois jogadores Chamado Brock Ou Rock Seu dever Como terrestre É acabar Com um supercomputador Maligno E explodir Muitas coisas Ao longo Do caminho Cyber Leap É um jogo Decente Mas há pouco Aqui Que não tenha sido Feito Em outros jogos Especialmente Metal Slug Então Curiosamente A história do jogo Ou melhor O final Que parecia Em ser uma viagem De volta a terra Seu comandante Parabeniza Pelo trabalho Bem feito Mas então Ele começa a falar De uma loucura Sobre como Não há mais Obstáculos Em nosso caminho E a terra é nossa Então Seus olhos Ficam vermelhos E os créditos Começam a rolar Nunca é explicado Diretamente Mas os alienígenas Introduziram Um vírus No Cyber Leap O computador Fazendo com que ele Ataque a humanidade E você Foi manipulado Para destruí-lo Para que os alienígenas Possam terminar A sua invasão Cyber Leap Nunca lhe dará Um desfile De bem-vindo ao lar Mas você também Continua sua viagem Pelo espaço Sem saber De qualquer tipo De terror Que você trouxe Para a raça humana É uma história Um pouco pesada Para um jogo Como este O Cyber Leap Nunca foi portado Para nenhum sistema Além do Neo Geo Embora Os consoles De 16 bits Como Super Nintendo E Mega Drive Provavelmente Pudesse lidar com isso Mesmo com Downgrades Desert Assault É o quarto e último Dos jogos de heróis Da ação americana Da Data East Desert Assault Reduz muitos elementos Exclusivos Em favor da boa E velha explosão Seu trabalho É seguir em frente E explodir tudo Em todos os lugares Não há chaves Para encontrar Ou estojo Para desbloquear Itens ocultos Você está Constantemente Trocando de armas Metralhadoras Há espingardas E também lança chamas E você tem Uma quantidade limitada De bomba Para limpar a tela Ocasionalmente Há alguns reféns Para encontrar Veículos para entrar Incluindo esquis Jipes Tanques flutuantes Seu personagem Também Tem barras de saúde A la Blood Wolf Mas fora isso É notavelmente Direto Ter em mente Que isso Não é absolutamente Uma reclamação Porque Leva a ação principal E amplifica Dessa maneira De qualquer forma Desert Assault Supera os outros jogos Da Data East Por duas razões Principais A primeira Aos trancos e barrancos Na frente dos outros títulos Do ponto de vista Tecnológico E o segundo Porque capitaliza A tendência De múltiplos jogadores Iniciados Pela Tartarugas Ninjas Da Kunami Permitindo até Que quatro jogadores Causem um caos Total De uma vez só Desert Assault Tem explosões satisfatórias E o ritmo É de tirar o fôlego A ação É vista De um ângulo Isométrico A música Consiste Em riffs De guitarras Ampliados Juntamente Com a música De sintetizador FM Encerrando Perfeitamente A fantasia De guerra Com hard rock Ele também Tem muitos detalhes Excelentes A saúde É restaurada Ao pegar Latas de refrigerante E cada personagem Tem uma foto De sua barra De vida Que muda De acordo Com a situação Eles darão Um suspiro Renovado Ao receber Um restaurador De saúde Mostrarão Uma pose Arrogante Ao detonar Uma bomba Ou exibirão A lápide Quando forem mortos Também existem Alguns Ótimos Cenários Como a área Onde você deve Passar Pelos holofotes Ou explodir Através De uma série De portas Enquanto é Perseguido Por um gás Venenoso O chefe Do quarto nível É inexplicavelmente Uma rocha Gigantesca Com vários Andares de altura E equipado Com um tipo De armamento O estágio final Envia nossos heróis Para passar Por um lançamento De míssil No último segundo Destruindo Completamente O próprio Computador O jogo Termina Com nossos heróis Mergulhando No oceano Enquanto nadam Em pânico Para longe De um tubarão Cuja cena Parece ter tirado Diretamente Do pôster Do filme Jaws Desert Assault É um game Pouco conhecido Que seus irmãos De Run and Gun Pois nunca recebeu Um porte Provavelmente Teria sido Porque não rodaria Direito em um console De 16 bits Sem dar o grade Mas como O jogo termina Após mero Cinco estágios O jogo é curto Até para os padrões Do gênero Acho que é por isso Que o game Se tornou Inadequado Para um porte Para os consoles Da época Independentemente Disso O jogo É agradável Como o Merckx Ou Shock Troopers Wide West Cowboys of the Moon Mesa É baseado na série de desenho animado Quase esquecido Sobre um bando de vacas Antropomórficas No Oeste Selvagem Os Cowboys de Moon Mesa Podem muito bem Ser um sucessor Espiritual De Sunset Riders A jogabilidade Básica É mais ou menos A mesma Existem quatro personagens Colorado Kid Dakota Marshall Moon E Montana É um personagem Completamente novo O Buffalo Bull Como o Sunset Riders Dois personagens Impunham a pistola E outros dois Impunham Espingardas Assim como No jogo da Konami O game Permite a ação simultânea De quatro jogadores E tonelada De inimigos Na tela Naturalmente Existem também Armas de bônus Raras Voando por toda a tela Todos os personagens Também Tem barras de vida Tornando um pouco Mais fácil Do que Sunset Riders Após O primeiro estágio Você pode escolher Quatro estágios Que desejar Embora Não haja Vantagem Segui-los Em uma ordem Específica A maioria Dos níveis Apresenta Dois Encontros Com chefes Que geralmente São bastante Incentivados De acordo Com o protocolo Habitual Da Konami Muitos outros São combinações Bizarras De vacas E outras Criaturas Como em Sunset Riders Há alguns momentos Inteligentes Por parte Como Que você passa Por três Pôsteres De procurado Idêntico Existem também Alguns segmentos De shooting up Onde as vacas São carregadas Por alguns Pássaros Particularmente Fortes A música Do game Foi feita Por Mishiri Amani Antes de começar A trabalhar Em Castlevania Embora A maior parte Das músicas Seja esquecível Infelizmente Os gráficos De fundo São muito Bem diferentes Dessas Hatch Riders Mas os Deves da Konami Foram mestres Em replicar A aparência De desenhos E que se Basearam Mumeza Não é Diferente Mas os Sprites Do game São grandes E coloridos E bastante Expressivos O jogo Roda Também Em um Hardware Poderoso Para a época Embora Não leve Visuais Tão longe No entanto Apesar De alguns Designs Dos inimigos Mais estranhos De alguma Forma Falta O poder Do carisma Dos cavaleiros Do pôr do sol De qualquer Forma O único Grande Problema É que Muitos Dos chefes Foram Claramente Projetados Para serem Enfrentados Com vários Personagens Porque eles Tendem A receber Muito Dano No modo Single Player Pelo menos A uma barra De vida Nos chefes Que é uma Raridade Nesse tipo De jogo De fliperama Elevator Action Returns Ao contrário Dos outros Jogos Da série Aqui Só lida Apenas Com o roubo De documentos Na primeira Missão Todos Outros Níveis Depois Lida Com você Tentando Desarmar Bombas Dentro De cada Prédio A história Se trata De um Psicopata De terno Vermelho Colocando Bombas Aleatoriamente Em prédios Para trazer Uma nova Ordem A sociedade Ou Alguma Revolução Sem sentido E seu trabalho Como espião É detê-lo Ao contrário Do original Este jogo Apresenta Três personagens Para escolher Kurt Bradfield É o personagem Veloz do jogo Sendo capaz De correr Mais rápido E pular Mais longe Sua Sub-arma É uma Hand Grenade Que limpa Um andar Inteiro De inimigos Ed Barade É um Especialista Em armas Possuindo A maior Parte Do poder De fogo E sendo Capaz De disparar Uma velocidade Incrivelmente Rápida Sua Sub-arma É uma Bomba De fogo Que desencadeia Uma pequena Chama Que queimará Instantaneamente Os inimigos Até a morte Já Jade Que é Uma personagem Poderosa Estereotipada É o único Que pode Danificar os Inimigos Apenas Correndo Para perto Deles Sua Sub-arma É uma Bomba Sensora Que detona É uma enorme Explosão Quando o inimigo Se aproxima A única coisa Que este jogo Realmente se destaca É sua apresentação E os seus gráficos Que parecem Bastante realistas Mas Não é muito sério Como qualquer bom Jogo de ação Dos anos 80 Os sprites São pequenos Mas Impressionantemente Detalhados Com animação Incrivelmente Suave A música É um jazz Leve Passivo E fornece O elemento Clássico No entanto Esse é o fato Que você nunca se sabe Que vai acontecer Dentro de uma Determinada Fase Durante a primeira Missão É uma vez Que você procura Por dois documentos A parte superior Do prédio Explode Enquanto Há um helicóptero Que voa Com um homem De terno Vermelho Falando algo Sobre a revolução Durante a segunda Missão Os caras Usando roupas De risco Biológico Estarão Patrulhando O terminal Do aeroporto Elevator Action Returns Não se saiu Bem Comercialmente A culpa Foi da popularidade Dos jogos De luta Nos fliperamas Na época Ou o declino Geral Dos fliperamas Durante essa época Não foi oportuno Pois é uma sequência De um jogo Que foi feita 11 anos depois O game foi portado Para o Sega Saturn Em 1997 No Japão Dando uma oportunidade De um jogo Cult Aparecer Que hoje É extremamente caro No mercado De segunda mão E é basicamente Um port perfeito Para o O fliperama Se você zerar O jogo Você desbloqueará O primeiro jogo Do elevador Action Original Para jogar Ninja Comando É a resposta Da ADK Para Icarry Warriors Do Neo Geo Vindo anos antes De Shock Troopers Este jogo Realmente Muito bom Para a época Combinando bons gráficos Com ação e tiro Do tipo De Icarry Warriors ADK Fez um game Divertido De tiro E com temas De ninja A primeira coisa Que notei Sobre o jogo Foram só os belos gráficos De fliperama Este jogo Parece muito mais antigo Que um jogo Lançado em 1992 Mas isso não é Uma coisa ruim Há uma sensação De jogo dos anos 80 Nele Os personagens São pequenos Mais coloridos A falta de animação Do jogo Ele tem um charme Da velha escola Que realmente Me atraiu Os fãs de videogame Nos meados Do final dos anos 80 Devem conferir Esse título Tendo jogado Icarry Warriors No arcade Ou no nintendinho Rapidamente Você vê as semelhanças Entre esses dois Títulos clássicos Da SNK Este é um chute aéreo Existem três comandos Cada um com sua própria arma E ataque especial Quanto mais rápido Você aperta o botão de tiro Maior será seu ataque O jogo É basicamente Simples Exploda tudo E qualquer coisa Que ver pela sua frente Ao chegar no chefe final Itens como Comida E power ups Bem como Algumas armas Podem ser encontradas Ao longo do caminho Além disso Coletar moedas Reabastecerá Um pouco de vida No final De cada estágio Além de aumentar Sua pontuação As cenas Entre as fases São ótimas Em Ninja Comando E realmente O jogo me trouxe De volta Aos dias de Mega Drive O enredo O que A corporação do mal Deve ser impedida De destruir A linha do tempo A medida que você Viaja Para as Diferentes eras Os ninja Tem algumas coisas Peculiares Japonesas Que geralmente São bem humoradas Uma grande falha No Ninja Comando É que você Só pode atirar Para a frente Mesmo que seus inimigos Possam atirar Em todas as direções Você não pode Fazer saltos Para trás Depois de rolar Para a frente Na tela Embora você Esteja pressionado A ir para trás Para permitir Você faça Um ataque lateral Ao inimigo O movimento É estranho Isso significa Que se você Estiver atacando De cada lado Não poderá virar Do outro Para atirar Nos inimigos Infelizmente Da mesma forma Você também Não pode ir para trás E atirar Neles de frente Isso coloca Em uma situação Runa E geralmente É o melhor É apenas correr Para a frente Os efeitos sonoros São realmente Ruins E estranhamente Às vezes Eles não tocam Para dizer a verdade Enquanto eu jogava O jogo Só ouvi O meu personagem Gritando Depois de Umas 4 ou 5 vezes Que morreu Embora Eu tenha morrido Muitas vezes Ninja Comando É muito divertido Por um período Limitado De tempo Eu gostei muito Do jogo Ele é simplesmente Um game divertido De se jogar E realmente Me traz de volta Aos meus dias De passado Nos fliperamas Eu tenho certeza De que se Visse uma máquina De Ninja Comando No passado Eu teria jogado Muitas fichas nela Tentando derrotar O último chefe Que ainda é um game Bastante divertido Até hoje Se você já jogou O primeiro Gun Force Ele é um game Completamente Abaixo da média Com ideias Ocasionais legais Mas se você pulou A sequência Do jogo Será perdoado Mas também Você estaria perdendo Uma baita sequência Exponencialmente melhor Que melhora o original Em todos os sentidos Lançado em 1994 Gun Force 2 Foi desenvolvido Pela Natskar Corporation Para Irem E é o último jogo De arcade Feito pela Irem A Natskar Corporation Era um grupo De desenvolvedores Que trabalhava Em vários títulos Para Irem Que compartilhavam Gráficos e designs Semelhantes Incluindo Armored Policy Night Gallop Superior Soldiers Undercover Corps E In The Hunt A Irem Começou a enfrentar Problemas financeiros Em 1994 Fechando sua divisão De arcade Depois disso A Natskar Corporation Fez o Neo Geo Tuff Masters E o Metal Slug Super Veículo One Para o Neo Geo Antes que assinasse Com a CNK Para fazer o resto Da franquia Metal Slug Os visuais Os visuais Foram massivamente Revisados E se manterem Muito fiel Ao primeiro Metal Slug Do que para o primeiro Gun Force Os gráficos Apresentam Alguns pixel arts Maravilhosas E robustas Incrivelmente detalhadas A animação É forte E expressiva O melhor de tudo São os chefes Desde gigantes Steampunks Verdadeiramente impressionantes Que enchem a tela Até mais criações Alienígenas Você Ficará surpreso Pelo uso de cores E designs Isso significa Que você Raramente Ficará confuso Sobre o que está Acontecendo na tela Com a maioria Das mortes Parecendo justas Os backgrounds Do jogo Ajudam a capturar Os cenários Do fundo Pós apocalípticos Com detalhes Variedade Suficientes Para manter As coisas Interessantes As faixas Do game São sintetizadas Pelo mais puro Heavy metal Que contemplam A ação Perfeitamente Do jogo Embora você Tenha dificuldade Em ouvi-la Sobre os efeitos Sonoros Que causam O caos Na tela Um destaque Particular É o tema Do chefe Todo com Um pressentimento Sinistro Que faz um pulso Bater forte Durante os testes Mais difíceis Do jogo Várias músicas Do jogo São versões Remixadas Ou retrabalhadas Do primeiro jogo Da Natsuka Corporation O Air Duel Os efeitos sonoros São muito melhores E mais variados Do que no seu antecessor Com alguns gritos Dos inimigos Sendo usados Posteriormente No Metal Slug Original Acredita-se Que a Natsuka Corporation Se desfez Quando a SNK Faliu Em 2001 Gun Force 2 É um jogo Muito bom Um jogo Obrigatório Para os entusiastas De Metal Slug E Runnegan Com uma apresentação Maravilhosa E jogabilidade Repleta De ação Que ele ainda Supera Em alguns games Da franquia Metal Slug O que é mais Perceptivo Sobre os Shock Troopers Second Squad É a quantidade De conteúdo Removido A quantidade De níveis E caminhos Pelo jogo E a quantidade De personagens Que foram severamente Reduzidos Após o primeiro nível Você pode escolher Entre dois níveis Uma rota De montanha Ou por outra Rota marítima E depois Jogará o mesmo Quarto ou quinto nível Para um total De sete níveis Os dois caminhos Possíveis Pelo jogo Inexplicavelmente A seleção de personagens Foi reduzida Para quatro E o pior De tudo O Team Mode Foi totalmente Removido Talvez Este jogo Tenha restrições De tempo O orçamento Mais rígidas Mas ainda É decepcionante Ter todas Essas coisas Que funcionaram No primeiro jogo Foram removidas Completamente A jogabilidade É básica E é praticamente Idêntica A do primeiro jogo Mas foi expandida E modificada Com resultados Variados O botão Para pular E soltar A bomba Foram trocados E agora O D Não faz mais nada Porque Não é um modo De equipe A barra de saúde De Shock Troopers Foi mantida Você tem Três vidas Por crédito No entanto Sua dificuldade Recebeu um grande impulso E zerar o jogo Com uma ficha Será muito difícil Cada golpe Que você recebe Derrubado Pelos inimigos Tira um bom terço De sua barra de vida A técnica de evasão Funciona da mesma maneira Mas Seu personagem Não move Para longe Do perigo Os gráficos Do game Receberam Uma revisão Completa Em primeiro lugar Quase tudo No game É renderizado Semelhante Ao Blazing Star E o Pool Star Dois outros jogos De navinha Para o Neo Geo Os gráficos Parecem bons Mas também São um pouco Datados Em cooperação Com o art pixel Mais tradicional Os designs Dos chefes No entanto Melhoraram O jogo Tem tanques Como chefes Como em Metal Slug Cada um Consiste Em vários segmentos Que precisam Ser destruídos Peça por peça E alguns Nem cabiam Inteiramente Na tela Shock Troopers Second Squad É muitas vezes Visto Como uma Continuação Decepcionante Do game Original Se julgando Por si só Realmente Um grande jogo Se estivesse sido Lançado Com um título Diferente Ou com um nome Diferente Seria mais Reconhecido Como tal E não Como uma Sequência Muito inferior Ao game Original A maior razão Disso É obviamente Que muito Do conteúdo Foi removido Do seu antecessor Mas pelo menos Introduziu Veículos Da série E deu personagens Mais variação A uns aos outros Mesmo Se você ignorar Tudo isso Que foi removido Do jogo Há uma Pequena lentidão Quando a tela Fica cheia De inimigos E balas O famoso Slowdown A desaceleração Realmente Não é ruim O suficiente Para ser um problema No game Mas obviamente Esse jogo Faz pouco Para se tornar O melhor Que o original Eles dizem Que as primeiras Impressões São as mais Importantes E Demonfrost Faz uma coisa Que é difícil De se esquecer Em um game Porque basta Apenas olhar E vai te convencer De que é um jogo Clone sem vergonha Do Metal Slug Essa é uma impressão Que persiste Quando você joga Pois há um conjunto Distinto de semelhanças Entre os dois jogos Que vão além Do estilo de arte Semelhante O uso Compartilhado De chefes Enormes A seleção Quase que idêntica De armas Os controles Imitando E contribui Para a ideia De que isso É um roubo De ideia Das mais alta classe Claro Que se você Vai clonar Qualquer coisa É escolher Um excelente jogo Como Metal Slug É definitivamente O caminho A se percorrer O jogo É realmente Contém alguns Elementos únicos No entanto Estes elementos Giram principalmente Em torno Dos animais De estimação Que acompanham Cada personagem Que substitui As granadas E tem O duplo Propósito De segurar O botão De disparo Para carregar Para dar Um ataque especial Cujo efeito Depende De sua escolha De personagem Irá disparar Tiros Teleguiados Encontra o outro Irá apenas Pairar A sua frente Isso aumenta A medida Que você Vata os inimigos Com sua arma Ao longo do alcance Produzindo Ataques Mais poderosos A segunda função Para os animais De estimação É o uso Como escudo Que permanece Ativo Neste momento Em que você Pressiona o botão Até que você O desative Manualmente Ou ele Se esgote Para aumentar A duração Do escudo O efeito Matando os inimigos Com sua arma De curto alcance Os ataques Dos animais De estimação Visualmente Existem alguns Paralelos Fortes Com Metal Slug Os designs Estranhos Atravessando a linha Entre o super deformado E meramente Cartunescos Os inimigos São gordinhos E a paleta De cores Tem cores Mais saturadas Dando uma sensação Mais brilhante Além disso O jogo O jogo roda A 60 fps Embora o jogo Seja superior De certo ponto De vista Técnico Combinado Com gráficos Quase Mas não Iguais Ao do Metal Slug Ainda assim A pixel art É muito bem Feita E tudo É geralmente Bem animado Embora O ritmo Seja um pouco Mais rápido Cada estágio É claramente Anunciado Com letras Gigantescas E o louco Estou falando Tendo recebido Títulos Descritivos Como Cachoeira Neve E o templo Os chefes São anunciados Com seriedade Semelhante E inclui Vários inimigos Do tipo Metal Slug Juntamente Com outras Criações Egocêntricas Depois De um chefe É derrotado Ele volta A uma forma Mais fraca Demon Front Que copia Na cara dura Sem vergonha Mas para um clone Ele é realmente Muito bom Demon Front É um concorrente Digno De Metal Slug Baseado Em grande parte Do fato Que ele copia Muito da fórmula Desde belos sprites Até o design Do jogo No entanto Não consegue Corresponder A sua inspiração E algumas fases A música É totalmente Esquecível Não chega Nem perto De combinar Com nenhuma Dos excelentes Músicas Do Metal Slug O design É um pouco Mais fraco Em geral Certamente Vale a pena Sua atenção Se você já Zerou Todas Da série Da CNK Infelizmente Demon Front Nunca recebeu Uma conversão Doméstica Foi produzido Pela IGS Uma empresa Que atua Apenas No mercado De arcade Não costuma Licenciar Seus jogos É uma pena Porque mais Pessoas Deveriam Ter a oportunidade De jogar Esta joia Obscura Dolphin Blue É um game Um pouco estranho Desenvolvido E publicado Pela Sammy Para o seu hardware Atom's Wave Baseado no hardware Do Dreamcast Só que com Asteroids O jogo Foi lançado Em 2003 Uma época Que os games De Run and Guns Não estavam mais Numa stream Também É obviamente Inspirado Por Metal Slug Que não era Por coincidência A única outra Série Do gênero Que ainda Estava no mercado Você joga Com dois personagens Eiro Que é um traficante De arma E está à procura Por alguma ação E En É um soldado Que protege O reino local Cada um deles Também tem Seus próprios Golfinhos De estimação Que são azuis E rosa Respectivamente O jogo Se passa No futuro E há um grande Incidente Transformou Que costumava Ser uma nação Pacífica Em uma terra Problemática De resíduos E ruínas Danificando A superfície Da terra E mergulhando Quase com tudo Debaixo d'água Os heróis Precisam proteger Os restos mortais Da terra De um império Do mal Que quer dominar O mundo E resgatar A princesa No processo A premissa Foi quase Definitivamente Inspirada Em Water Road Um filme Lançado Umas décadas Atrás Os cinco estágios De Dolphin Blue São divididos Em três estilos Diferentes De jogo Em terra Sobre a água E debaixo da água As seções terrestres São o que mais lembram Os jogos de Metal Slug As seções acima da água São automáticas À medida que os jogadores Montam em seu golfinho Acima das ondas São semelhantes Aos estágios De veículos Do contra E as seções Subaquáticas São muito mais lentas E semelhantes Aos games De navinha Horizontais Os inimigos Variam De tropas Terrestres Tanques Blindados Até mesmo Os navios De guerra Também existem Armas extras Como munição Ilimitada Incluindo Metralhadoras Pesadas De tipos diferentes De mísseis E arma Chamada Arma de derretimento Que dispara Sinalizadores Como uma metralhadora Como em Metal Slug Você também pode Desfaquear os inimigos Quando chega perto O suficiente Além De sua arma equipada Você também Pode usar Ataque especial Em terra Seu personagem avança E lança-se no ar E dispara Alguns mísseis No inimigo É uma manobra útil Para atacar os inimigos Por trás Da cobertura Sobre a água E debaixo da água Você faz com que o golfinho Lance-se para a frente Em linha reta E ele volta Como um bumerang Para o seu personagem Isso Não é tão eficaz Pois É difícil controlar Sua trajetória Este ataque É especial E alimentado Por um medidor Que preenche Até os 3 níveis Automaticamente Ao longo do tempo Você pode usar Esse ataque especial Sempre que quiser Mas será Mais eficaz Com base No qual Estiver cheio Na tela Os gráficos Dos inimigos E de seu personagem São desenhados Com sprites Enquanto os backgrounds E veículos maiores São modelados Com polígonos É um estilo Semelhante Ao do Strider 2 Embora pareça Muito mais limpo Graças a resolução Mais alta Os personagens São desenhados Em um estilo De anime E são bem animados E consistindo Em muitos Pequenos toques Como o traje Dos inimigos De mergulhador Inflando Quando você Atira neles Os polígonos Tem aquele charme Clássico Que mais ainda São simples Mas são suficientes Para ser considerados Low poly Há uma série De detalhes interessantes Por toda a parte Em muito dos níveis Você persegue Os inimigos Enquanto eles Escortam A princesa Sequestrada Até sua base Dando uma sensação De urgência E muita ação Embora Muito dos chefes Ainda em vários Veículos E máquinas A trilha sonora Desse também Faz um bom trabalho Em construir Atenção e ação Consistindo em Músicas Orquestrais Não deve ser Surpreso Que o compositor Akishiro Uchida Tenha sido O compositor Da CNK Os efeitos sonoros São bons Embora Os gritos De morte Dos personagens Possam ficar Um pouco irritantes Depois de um certo tempo Especialmente Pela frequência Que você morre No jogo Como esperado Dolphin Blue É um jogo Extremamente difícil Muitas vezes Até mais Do que o Metal Slug Você começa Com três vidas Morre com um único golpe E não há escudos Ou vidas extras Os power ups De armas Não são tão Predominantes Quanto deveriam ser E sua arma principal É ineficaz Às vezes Apesar de tudo Não há nada Particularmente Original no jogo Além E é claro Dos golfinhos No entanto O jogo tem ótimos Visuais E ainda vale a pena Conferir Para qualquer pessoa Interessada Em Run and Gun Ele foi portado Para o Dreamcast Tempos atrás E é razoável Dizer que o jogo Foi um fracasso Comercial Afinal Era definitivamente Um peixe fora d'água No mercado De fliperamas Nos meados Dos anos 2000 Bom Vou indo nessa Não deixe de curtir Compartilhar O conteúdo Do canal E o vídeo Deu um baita trabalho Meus caros Ative o sininho Das notificações Para não perder Os próximos vídeos Valeu Falou Até a próxima E Fui Fui